Impi na bunda, fica de quarto, mostra que é braba de verdade Impi na bunda, fica de quarto, mostra que é braba de verdade Hoje eu vou botar na tua tchaca, eu vou empurrar na tua garagem Ela pede que bota, ela geme baixinha, ela pede que bota, ela geme baixinha Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta que maceta Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta que maceta Maceta, 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 ela gosta que maceta Forte a porra da xereca dela Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta Ela gosta que maceta Maceta, maceta Ela gosta que maceta Forte a porra da xereca dela Ela gosta, ela gosta, ela gosta Que maceta, maceta Maceta, maceta Ela gosta que maceta Forte a porra da buceta dela